De volta aqui o Gazeta Entrevista. O assunto agora é meio ambiente. Está conosco a diretora presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, Magali Medeiros. Na próxima segunda-feira acontece um seminário de avaliação de resultados do programa de incentivo à economia de baixa emissão de carbono. Em termos populares, ela vai explicar o termo técnico. Boa noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar novamente aqui na TV Gazeta. Queria dar uma boa noite a todos os telespectadores. Então, esse seminário é isso que eu falei, né? Exatamente. O Acre desponta no cenário global como o único governo estadual que já implementa uma economia de baixas emissões de carbono. Ou seja, a gente desenvolve diversas atividades, desenvolve, melhora a nossa economia, mas é uma economia verde com práticas sustentáveis. Pois é, e o Estado recebe incentivos financeiros por isso. Como é que funciona? Qual o mecanismo que proporciona isso? O que o Estado tem que fazer para que uma instituição financeira lá da Europa mande dinheiro para cá? É, o primeiro passo foi o marco regulatório. Então, nós criamos uma lei, que é a lei do Sistema de Incentivos aos Serviços Ambientais, que garante a implementação de sete programas. O primeiro programa que a gente já está implementando é o programa de réde, que é aquele que reduz, recebe recursos financeiros por reduções de desmatamento junto com conservação da biodiversidade e boas práticas de manejo. E esse seminário vai avaliar exatamente o resultado desse programa. Exatamente. Com esse marco regulatório, a gente conseguiu também implementar diversas atividades de forma participativa com os produtores da agricultura familiar, povos indígenas, comunitários, extrativistas e inclusive também aqueles que hoje já desenvolvem atividades de piscicultura no Estado. E foi muito promissor, a gente conseguiu reduzir os gases de emissão de efeito estufa e com isso, ano a ano, a gente vem recebendo recursos financeiros do Banco Alemão. Qual o montante de recursos que o Acre já recebeu? Nós assinamos o contrato em 2012, no final do ano, em 2013 recebemos um aporte de 16 milhões de euros e em 2013, no final do ano de 2013, mais 9 milhões de euros por ter tido uma redução de emissões de desmatamento muito significativa. Quer dizer, são mais de 100 milhões de reais, né? É, foram 98 milhões de reais, 25 milhões de euros no total. E em que que esse recurso foi aplicado? O que que a gente pode ver de prático, de resultado para quem está lá dentro da floresta, por exemplo, e teve uma restrição muito grande no desmatamento? Porque você não pode mais desmatar, quer dizer, não pode desmatar áreas para o plantio, não pode sequer, às vezes, desmatar áreas para construir uma casa, né? Então fica um pouco difícil para essa população ver esse recurso chegando e ver a sua liberdade de viver a floresta diminuindo cada vez mais. É, mas esse é o grande sucesso do programa, porque ele não proíbe nenhum tipo de atividade. Nós hoje não precisamos desmatar novas áreas para ter o desenvolvimento. A gente, com inovação, intensificação de tecnologias, né? A gente consegue melhorar as atividades dentro daquelas áreas que já foram convertidas, no caso dos 13% de áreas abertas no estado. Nós estamos implantando nessa área, né? Os roçados sustentáveis, o kit de equipamentos para poder fazer melhor, né? Os plantios, a mecanização, então tem uma série de atividades que a gente faz em áreas abertas e, claro, em áreas de floresta, o manejo madeireiro de forma sustentável, as atividades com os extrativistas, que foi a reativação do subsídio da borracha, inclusive com povos indígenas fortalecendo as suas atividades produtivas, culturais e de segurança alimentar para garantir maior saúde e maior riqueza cultural. Agora, presidente, qual é a ligação desse programa com a questão do aquecimento global? Baixa emissão de carbono, diminuir aquecimento global. Está diretamente ligado? Está diretamente ligado. O RED, que é a redução das emissões por desmatamento, foi uma estratégia para conseguir mitigar o aquecimento global, reduzir os impactos, os efeitos, né? É que hoje as atividades antrópicas do homem têm acelerado esse aquecimento do nosso planeta. Então, a gente vê o RED como uma das iniciativas, mas ao mesmo tempo que a gente vem se adaptando a esse novo momento, que são em secas severas, como a gente já está vendo aí despontar. Bom, presidente, fala-se muito que o aquecimento global não é bem aquilo que a ciência oficial prega. Inicialmente, isso era tratado como teoria da conspiração, mas hoje já tem cientistas renomados dizendo que não é bem assim. Quer dizer, o planeta está aquecendo, mas por um ciclo natural, não pela atividade humana. O que o Instituto pensa disso? Então, a própria discussão dentro do quadro das Nações Unidas já reformulou esse pensamento. O aquecimento, ele ocorre por parte da natureza, mas existe uma aceleração por efeito das atividades que o homem desenvolve no planeta Terra. E isso já está totalmente afirmado dentro dos estudos que estão sendo feitos pelos maiores pesquisadores do mundo. E é por isso que na COP21, esse assunto já entrou em balta. O RED já precisa ser implantado e o Acre entra como referência global justamente por quê? Porque é a única experiência no mundo que está conseguindo realizar o RED de fato e beneficiando aqueles que sempre protegeram a floresta e que estão contribuindo para a redução da temperatura do planeta Terra. Por exemplo, os próprios Estados Unidos, o país mais desenvolvido do Ocidente, já refutou essa teoria. Tanto que o Donald Trump não concorda mais com o Acordo de Paris. Quer dizer, quando o país mais desenvolvido começa a mudar de rumo, não é uma tendência? Não é uma tendência. Outros países, inclusive, já imediatamente se pronunciaram, como é a nossa ministra Merkel, na Alemanha, que já tem esse programa de fortalecer as florestas tropicais e inclusive um programa específico de proteção ao clima. E nós tivemos dentro do próprio Estados Unidos, o estado da Califórnia que já foi à frente dizendo nós vamos reforçar as nossas atividades. Porque não podemos fragilizar essa união dos governantes para a gente juntos garantir um aumento de menos de 2 graus Celsius de temperatura para garantir a sobrevivência do homem na Terra. E aí a China entrou nesse momento. Hoje a China está mandando um recado justamente na contramão dos anúncios do nosso presidente Trump, que foi um equívoco. Ele, inclusive, já tem uma manchete que ele está até revendo essa sua posição para se manter no acordo do clima, desde Paris. Agora, presidente, tem outra questão aqui no Acre, que é... A senhora falou do poder público e dos avanços com relação à iniciativa privada. Tem muita gente que tenta, mas até hoje ninguém nunca conseguiu receber esse mesmo dinheiro que o Acre recebe, mas em relação às florestas particulares. Por que esse pessoal não consegue avançar? Já existem várias iniciativas de projetos privados e eles podem estar negociando no mercado voluntário. No caso, nós temos um programa que a gente diz que é um programa jurisdicional. A gente tem uma lei e trabalha como um interesse maior o aumento, o fomento dos serviços ambientais para gerar qualidade de vida e renda para aqueles que estão ali protegendo florestas e sendo provedores dos serviços ambientais. Nós estamos abertos para essas iniciativas privadas. Nós já estabelecemos, inclusive, uma normativa para que eles possam fazer uma adesão ao nosso programa estadual de RED. No momento, eles têm que preencher todos os requisitos. Então, eu acredito que seja uma questão de tempo esses que já avançaram na frente de fazer uma adesão ao nosso programa estadual. Estamos abertos também àqueles novos que já querem construir, e vendo como a iniciativa de projetos privados de RED mais como mais uma oportunidade de negócio. Presidente, vamos encerrar falando do seminário, voltando a falar do seminário, o local e o horário que vai acontecer. Sim, estaremos no resort hotel, dias 17 e 18, de 8 às 18h30, apresentando os resultados. Nós temos resultados tanto no tema dos povos indígenas, de produção familiar, pecuária diversificada e extrativismo. Esperamos todos os formadores de opinião, acadêmicos, sociedade civil e governos juntos lá debatendo. Não é uma tarefa fácil convencer a sociedade da importância desse debate, mas o Acre, apesar de tudo, tem conseguido fazer esse dever de casa. Sim, temos conseguido fazer o dever de casa e somos referência global para isso, tanto dentro do Brasil, tivemos a visita do Estado do Mato Grosso recentemente, como também em outros países, como a Colômbia, que o nosso governador, Tião Viano, esteve recentemente apresentando essa nossa nova economia de baixas emissões de carbono. E espero que outros venham também a reproduzir esse modelo que tem sido bem sucedido aqui no Estado do Acre. Muito bem, Magali Medeiros, diretora-presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre, muito obrigado. A gente faz o intervalo agora, daqui a pouco a gente volta aqui com o Gazeta Entrevista. Fica por aí, hein? E aí E aí E aí E aí